Olha Edu, o jogo foi péssimo, eu não gostei do que vi, no primeiro tempo foi uma grande atrapalhada o meu campo da ponte, né? Tudo bem que o João tentou, deve ter treinado bem, mas a execução do futebol não foi boa. Não foi boa, o time não teve desenvoltura no primeiro tempo, não teve o toque de bola que a gente desejava que fosse melhor, não aconteceu. As peças não se conversaram, o bochecha não caiu bem nesse jeito da ponte jogar e desta maneira de escalar o time. Eu não gostei do que eu vi no primeiro tempo, falei isso quando você me provocou no intervalo do jogo e no segundo tempo eu esperava mexidas e reposicionamento. Ele até mexeu, mas não resolveu absolutamente nada. E esse jogo foi arrastado, tecnicamente, de maneira péssima, até 35 do segundo tempo. Quando ele resolveu colocar ao mesmo tempo o Renato e o Gé. Aí a coisa mudou. E eu terminei o jogo 0x0 com a impressão, aquela impressão que eu tinha, a prática do que aconteceu me trouxe a certeza. Se ele mexe antes, eu tenho certeza, apesar do Pedrão ter salvado a ponte, que a ponte poderia trazer três pontos para Campinas. O C não joga, o empate não é desastroso, mas o desempenho do time foi muito sofrível. O João vai ter que fazer escolhas diferentes e indicar esse treinamento, a preparação para um outro sentido. De novo, a ponte desagrada no seu desempenho. E hoje as escolhas que a gente tinha até uma expectativa legal, elas na prática não funcionaram. O que funcionou foi o time antigo, com o Emerson Santos, com o Ramon Carvalho, com o Gé, com o Renato, enfim, com o Dodô. Então, não dá para desprezar o empate, mas o jogo para mim foi o circo dos horrores à décima potência, Edu.